Oi, amigos, estou falando com vocês. Amigos, enquanto eu descanso, né? Eu estava tão cansado, achei ele do trabalho, se botar orquídea para tomar chuva, achei bizorro nas orquídeas. Fiz um vídeo, mas nunca o enviei. Amigos, enquanto eu descanso, o que eu estou fazendo? Estou fazendo um bocadinho de crochê. Estou fazendo uma tartaruga, umas tartarugas. Amigos, estou fazendo uma tartaruga de crochê. Fiz essa aqui. Vocês acreditam que eu resolvi mexer na minha prateleira, que é ali. Deixa eu virar o trupe para vocês. Ali é uma prateleira que o meu esposo fez para mim, só que eu coloco assim a cortininha direitinho, né? Aí ali, na verdade, é uma sapateira também. Vocês acreditam que eu achei umas quatro ou cinco tartarugas começadas? Começadas, tudo assim, algumas com corpinho começado, umas quatro ou cinco. Eu vou bem montar elas, né? Devagarzinho, vou terminar elas. Primeiro eu vou terminar essas aqui que eu fiz. Aí eu falei com vocês, o modelo vai ficar mais ou menos assim. Mas eu já botei, se alguém entrar lá na minha comunidade, vai ver que eu tenho foto da minha tartaruga, do que eu já vendi. E aquelas fotos que eu tenho lá, foram de tartarugas que já foi vendida. Amigos, não reparam não, porque à noite eu boto um vestidinho velho, tem uma roupinha velha, fresquinha, e tá um calor que tem que ser assim. Dei de casa, chega, toma um banho, e assim que tem que ser. Amigos, tem essa tartaruga aqui também, ela é uma gracinha, eu já fiz dela também. Ela é uma gracinha. E ela é muito fácil de fazer, ela é só ponto baixo, ela só é mais chatinha de fazer, porque só mesmo o que eu acho é a cabeça, né? Pra encaixar aqui direitinho. Mas ela não tem segredo não, amigos. E aqui? Aqui faz tipo um guardanapo, né? E fecha direitinho. Só que essa aqui na época a gente colou, porque essa daqui, ela foi feita há muitos anos. Nossa, muitos anos mesmo. Mas eu não quis fazer dela pra vender não, porque ela é mais enjoadinha de fazer. Essa daqui é mais fácil de fazer pra vender. Fiz muita tartaruga pra vender, tá? Muita mesmo. Tartaruga, sapo, uns outros bichinhos. Pô, vim, então nem se fala. E o amigo, aí eu resolvi fazer o crochê pra, vou bem fazer um vídeo, mostrar pros amigos que eu tô fazendo meus crochêzinhos, né? Ó que bagunçado, muito bagunceio, meu amigo. Aí eu tô fazendo crochêzinho, né? É, parece muito a cabeça da gente, né? Meu esposo tá lá vendo televisão, meu filho tá lá pro quarto dele. Aí, tô que fazendo crochêzinho? Já fiz uns vídeozinhos, né? Fiz um short com a minha cachorrinha brincando, tava jogando a bolinha pra ela, a bolinha cair no armário, debaixo do armário. Aí ela ia lá e catava. Aí fiz um shortzinho com ela lá, brincando com ela, botei umas musiquinhas lá do YouTube. Ô, amor, tá filmando aí. Cuidado. Dá pra passar? Eu chego o tripê pra cá, meu bem. Ah, amigo, ô, amor, joga o seu boné aí pra mim de crochê, fazendo favor. Puta, vou te contar aí. Ó, vou cobrar aluguel desse boné. Olha, eu tenho que dar lugar, cobrar aluguel do boné que eu fiz, né, mole, amigo. Olha, amigo, boné do meu marido que eu fiz. Cobrar aluguel desse boné. É bonito. Você fica linda, meu bem, com esse boné. Oi, amor. Você fica linda com esse boné. Ah, fica então com a minha cabeça, com a cara da riqueza. Cara da riqueza. Nossa, que estranha. A velha pirou. A velha pirou. E assim, uma velha moleca. A velha pirou. Lá baguncei aqui, meu cabelo. Aí, aí, tô aqui fazendo um crochêzinho, amor, e fazendo um videozinho. Ai, eu tô querendo uma boa cueca. Meu Deus, eu preciso falar, alguém sabe o que você quer? Cueca. Ô, amor, para. O que eu quero? Cueca. Não é que eu vou tomar banho sem pegar cueca. Meu Deus, é burro. Pegar cueca, não tem? Você quer que eu pegue a sua calvinha? Eu não posso, né? Gente, bate bem, não, amigo. Dá pra passar aí? A sua cueca eu não posso pegar. Vai tomar banho, vai. A sua cueca não serve pra mim. A minha serve pra você, mas não serve pra mim, não. Vai tomar banho. Anda, vai tomar banho. Não é, amigo? É doido, não é, meu? Acabou no que eu vou conversar com ele, que eu enrolei tudo aqui. Epa, achei outro. Nossa. Ai, gostou de fazer crochê, não é? Alguém aí gosta? Um, dois, três. Só que... Ah, peraí um pouquinho, amigo. Ô, Luiz! Pega outro lá, que eu botei aquele... Eu limpei a sujeira lá com ele. Alguém aí gosta de fazer crochê, amigo? Amigo, só que eu perdi a prática. Eu fazia crochê muito rápido. Tem muito tempo que eu não faço. Eu resolvi voltar a fazer. Resolvi voltar a fazer, faz parecer um pouco a cabeça, né? E quem sabe, né? Ganhar um dinheiro mesmo. Sabe o que algumas amigas aí, do público, né? Eu vendo elas fazer crochê? Eu não vou fazer o que elas fazem, não. Elas fazem ficar do trabalho mais lindo, que eu não me dou conta. Eu vou fazer as coisinhas que eu sei fazer mesmo. Pode ser. É, eu vou fazer as coisinhas que eu sei fazer mesmo. Eu gosto muito de fazer bichinho. Minha paixão é fazer bichinho. Tartaruga, neve. Ai, eu tenho bem um Snoop também, começado. Eu vou ver, olha, eu vou, olha, eu vou marcar meus bichinhos todinho. Fazer umas coleções de bichinhos. Sabe o que eu tô pensando? Em fazer um monte de bichinhos. Tudo aquilo que eu sei fazer, né? E quando chegar no Dia das Mães, na semana do Dia das Mães, no sábado do Dia das Mães, ir pra porta do mercado, quer que o pessoal faz isso. Eles ficam lá na porta do mercado vendendo pano de prato, flores. Tô pensando que vai ser isso. Ou tá baratinho, né? Porque a maioria tem umas coisinhas que eu tenho material aqui em casa, que eu já tenho iniciado, não precisa de eu colocar muito caro, né? Aí, eu tô pensando em fazer isso. Mas se eu for fazer mesmo, eu vou falar com vocês, amigos. Vão ver, né? Tô pensando se eu vou fazer. Aqui, eu tenho outra sacola aqui, ó. Material de crochê. Ai, isso aqui é uma galinha. Há um tempo que eu fiz essa galinha. Essa galinha também é um peso de porta, né? Só que como eu fiz pra guardar, pra mim não perder o modelinho, ela é um peso de porta, né? E amassa ela. Chega bem. Só que ela fica mais bonita. Essa daqui, coitadinha, tá feia. Fazer ela... Ela é bonita, feita, carijosinha. Eu compro uma linha preta, mesclada com branca. Ela fica bonita, amigos. Se não, usa uma cleia e uma cleia, né? Preta e uma cleia branca. Outra marca, né? Que queira, né? Aí, ela fica mais bonita ainda, carijosinha. Essa aqui é a minha corujinha. Corujinha também é peso de porta. Mas, igual eu falei com vocês, como eu fiz pra guardar, pra mim não perder a amostra, né? Aí, eu cheguei a fazer peso de porta também. Mas, é que eu fiz pra guardar. Assim é melhor. Não precisa botar areia. Como é que guarda, né? Ou é que fica ruim, tá do espaço, né? E eu tenho bastante materialzinha, né? Fui achando bastante, mas uma vez, uma... Ano passado. Eu acho que foi final, eu não me lembro direito, não. Uma amiga minha me deu uma sacola de linha. Aí, eu achei que tudo bem. Me deu bastante linha. Bastante resto de linha, resto de barbanho. Mas, com bastante mesmo que dá pra fazer. Esse aqui mesmo foi ela que me deu. Esse aqui mesmo que eu tô fazendo. Resto de barbanho. Resto dessa linha grandona. Essa linha de nylon que eu fiz o boné aqui. Me deu linha fechada. Me deu linha fininha. Me deu linha grossa. Aí, eu peguei e dei umas pra uma amiga minha também que faz pão de prato pra vender. Que ela tava precisando. Eu peguei e juntei umas mais finas, né? Própria pra fazer pão de prato e dei pra ela. Mas, ela me deu uma sacola caprichada, tá? Aí, eu fiquei com um pouco e passei um pouco também. Porque eu não tenho muito tempo, né? Mas, me ajudou muito, tá? Por isso que eu tenho bastante linha guardada. Né? Bom, amigos. Eu... É gostoso, né? Fazer crochê. Quero trazer pra vocês uma coisa que eu sei fazer também. Quero mostrar pra vocês, né? As minhas florzinhas. Nem sei se tem nenhuma por aqui. Ai, já. Ai, amigos. Vou botar esse aqui se dá pra mim. Não, mas... Pera aí, amigos. Ai, ó. Viu, meu? Não sei se eu tenho bastante coisinha. Tem mais guardada aí. Ah, não tem nenhuma. Eu queria ver se eu achava aqui alguma florzinha. Aqui eu fazia muito. Eu comprava a meia de seda pra fazer faixinha de cabelo de neném. Aqui um porvinho. Mais uma tartaruga começada. Igual eu falei pra vocês que eu achei um porção. Né? Linha. Linha. Ai, ó. Dava pra me fazer pano de prato também pra mim. Ai, ó. Ó, irmã Luzia, me ensina a fazer seus panos de prato lindos e maravilhosos. Ou se não, você, tá, Miriam? Miriam Penha. Amigos, vai nos vídeos delas. Tanto a Miriam Penha como a Luzia. Os vídeos delas não são show de bola, tá? Vai lá. Aqui, ó. Tem linha. Tem material. Ah, não achei. Eu tenho florzinha pronta que eu tenho esse material aqui também. Eu tô não sei onde tem. Ai, amigos. É só isso mesmo. Vou mostrar pra vocês, né? Conversar, prosear um pouquinho com vocês, né? Vou guardar aqui. Vou tirar da sacola. Vou colocar um monte de espaço. Vou colocar a unha. Bonha do meu esposo. Esse aqui eu vou deixar pra fora, porque esse daqui eu vou trabalhar com ela. Isso não fica uma bagunça danada, né, amigo? Então tem que organizar. Isso não é casa da gente não para arrumada. Opa. E a gente que trabalha não tem conta aqui no chão. Prontinho. Olha que gracinha que o meu esposo fez pra mim. Bom, amigos. Só isso mesmo, tá? Uma boa noite pra vocês. Deus abençoe a noite de vocês, tá? Olha que vem. Não sei. É igual criança, né? Tá? Aí, tá vendo? Ali, amigos, é pra mim carregar o meu celular. Viu? Aí eu boto aqui o meu celular à noite, boto o carregador e alguma coisinha aqui debaixo. Minha esposa danada. Ele faz muita coisinha pra mim. Amigos, uma boa noite pra vocês, tá? Fui. Que com Deus.